Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo e eu estou trazendo aqui para compartilhar com vocês mais algumas informações, mais algumas atualizações, dando seguimento à linha de raciocínio que nós estabelecemos no vídeo anterior a respeito da desassociação, o tratamento ao desassociado ou ao dissociado. Resumindo, a forma como a organização Torre de Vigia orienta os seus membros a tratar os ex-membros, ou seja, aqueles que saíram, não importa qual tenha sido o motivo. Consideramos no vídeo anterior, então, referente ao livro Mantenha-se no Amor de Deus, o parágrafo 1, apenas o parágrafo 1, nós abordamos no vídeo anterior. Então ficamos de considerar no vídeo seguinte, o parágrafo 2, onde faz uma citação macabra, pelo menos do meu ponto de vista, falo isso como ex-membro, porque eu fui membro da organização Torre de Vigia por quase 30 anos, servindo cerca de 20 anos como ancião, 5 anos como diácono, servo ministerial, e outros anos como membro, simplesmente. Então, sei bem como é que funciona a forma como é tratado, os ex-membros, como é orientado, como é pautado isso nas publicações, como os anciãos são orientados a julgar os casos, porque tudo isso está normatizado no Manual dos Anciãos, que é confidencial, é restrito apenas aos anciãos, é exclusivo apenas para os anciãos. Então, antes de nós entrarmos no parágrafo 2, que por si só já seria uma bomba explosiva, terrível e radioativa a respeito desse assunto, nós vamos só recapitular alguns episódios que têm acontecido na organização, que são de conhecimento geral, ou pelo menos está se tornando, devido à divulgação em massa que está sendo feita. Recentemente, muitos canais estão publicando, muitos sites estão pulverizando essa informação, de que um vídeo que fazia parte do programa do próximo congresso, acho que o tema do congresso é tenha paz ou tenha paciência, algo desse gênero, tenha paz ou tenha paciência, algo assim. Acho que paciência foi o tema da Assembleia. Agora tem um congresso regional que é sobre a paz. Bom, não lembro bem o tema, vou ver lá no site, vou colocar aqui do lado o tema certinho do congresso. Para nós aqui do Rio de Janeiro, da Baixada, para muitos circuitos aqui, esse congresso se dará no mês que vem, mês de junho de 2023. Mas em alguns outros países já deve estar acontecendo. O detalhe é que a programação, quando o congresso se torna, o evento já começa a circular, a acontecer nos salões de assembleias, nos distritos, então o que acontece? Eles colocam à disposição lá no site o programa, a parte da manhã e a parte da tarde. Geralmente, sexta-feira, parte da manhã, sexta-feira, parte da tarde, sábado, parte da manhã, sábado, parte da tarde, domingo, parte da manhã e domingo, parte da tarde. Geralmente é assim, seis vídeos, ou eles dividem em três, sexta, sábado e domingo. Bem, o que estão publicando é que um dos vídeos que fazia parte do programa foi removido, foi retirado da programação, que é justamente um vídeo que fala sobre o tratamento ao ex-membro, onde mostra, nós vamos reproduzir aqui o vídeo, porque depois você pode procurar em vários canais e colocar aí, vídeo excluído das testemunhas de Jeová. E aí você vai achar em diversos canais. Esse comentário sobre esse vídeo e o próprio trecho do vídeo vai estar mostrado lá, talvez em vários idiomas, em espanhol, em inglês, com legenda, etc. Do que que trata o vídeo? De uma jovem cuja mãe foi desassociada da torre de vigia, não se explica o motivo dela ter saído da torre de vigia, ela pode ter saído porque cometeu adultério, porque roubou, se embriagou, se tornou uma beberrona, ou simplesmente porque questionou o corpo governante, questionou alguma doutrina que ela não aceitou, viu que aquela doutrina, como a própria doutrina do tratamento ao desassociado, ela pode ter questionado isso, não concordado e foi expulsa da organização. Ou simplesmente ela quis sair. Não quero mais ser membro de religião nenhuma, quero exercer minha liberdade de expressão, mas não fazer parte de nenhum grupo religioso, quero me desligar. O tratamento é o mesmo que nós estamos mostrando aqui, baseado no livro Mantendo-se no Amor de Deus, na nota ao pé da página, na página 207, diz exatamente isso, que os princípios bíblicos sobre o assunto se aplicam da mesma forma aos que se dissociam da congregação. Ou seja, dissociar significa a pessoa voluntariamente se desligar, não importa o motivo, mas o tratamento a ela é o mesmo para quem foi expulso. E no vídeo então, da jovem, que é membro ativo e fiel lá das testemunhas de Jeová, recebe então uma chamada da mãe, de telefone. Aí aparece o rosto da mãe no telefone e a mãe, e tem um áudio, a mãe diz assim, Elsa ou Elsa, atende, por favor, filho, eu só queria ouvir sua voz. E aí a jovem entra no monólogo, ela começa a pensar consigo mesma as seguintes ideias, minha mãe foi desassociada, não é mais membro da organização. Ele se refere à sua religião como a organização. Minha mãe não é mais membro da organização, não posso mais ter contato com ela. E nós mostramos isso, né? Aqui nesse livro, na página 2, por exemplo, diz, não se pode dizer nem sequer oi para a pessoa. E aí ela começa a entrar num dilema, será que eu devo falar com a minha mãe? Será que minha mãe deve ouvir pelo menos a minha voz, que sou filha dela? Será que eu poderia talvez até incentivá-la a voltar para a organização? E aí ela começa a entrar num dilema, vou obedecer a orientação do corpo governante, ou vou fazer aquilo que um ser humano decente, um ser humano que tem bom senso e amor pelos próprios pais, pelo menos, deveria decidir. O que eu vou decidir fazer? O corpo governante manda ou o que é o correto a ser feito? Talvez do ponto de vista dela, o correto é obedecer o corpo governante. E aí ela decide, então, não atender o telefone da mãe. Depois mostra ela no local de adoração, de reuniões, olhando para os outros membros e pensando, aqui eu tenho irmãos, eu tenho pai, eu tenho mãe, eles são meus novos irmãos, pais e mães. Posso, então, desprezar minha mãe tranquilamente, porque aqui eu ganhei outros pais e mães em substituição, que são muito melhores que ela, que não é membro da organização. Esse vídeo, então, foi removido. Justamente logo agora, um pouco depois que a organização recebeu a notificação lá da Noruega, de que ela perdeu de novo a apelação com respeito a ter o seu direito de religião. Não é mais encarado, não tem mais direito religioso na Noruega. Então, foram cortados os subsídios da sociedade Torre de Vigia lá na Noruega. Então, o governo da Noruega eliminou, caçou a liberdade religiosa da organização Torre de Vigia. Eles podem funcionar lá na sua adoração normalmente, mas eles não são reconhecidos mais como uma religião no país. Entendeu? Eles podem ler a Bíblia, podem pregar, podem fazer o que eles quiserem lá da religião deles, mas não são mais reconhecidos como religião. E, portanto, não tem também os benefícios do governo para as religiões, que é um subsídio de cerca de, se não me engano, 1 milhão e 500 dólares, que eram anuais para todas as denominações religiosas. Qual a alegação da Noruega, do governo, para cortar esse subsídio? Entendendo que a organização Torre de Vigia viola os direitos humanos, no caso, trata crianças, leva crianças a tribunais de julgamento, que são as comissões judicativas, da mesma forma que adultos, ou coisas desse gênero. Então, uma análise de como funciona o interior da organização, que o público pouco conhece, o que o público mais conhece é ah, você sabia que esses Mijová rejeitam sangue? Você sabia que esses Mijová não comemoram o aniversário? Mas não conhece esses detalhes que afetam vidas, famílias, destrói o psicológico de seres humanos. E aí, quando se investiga mais a fundo, como nós estamos propondo fazer aqui, nessa análise que estamos fazendo dessa publicação e de outras, e aí você começar a enxergar melhor o que realmente é essa organização religiosa. Não estamos falando dos membros, porque os membros, como eu também fui membro, e como minha família também é parte, são membros. Não estamos falando que os membros são pessoas ruins e que você deve discriminá-los ou maltratá-los. Estamos falando do ensinamento, daquilo que é o fundamento doutrinário desta organização, é contra isto que estamos falando. Não estamos falando aqui dos membros, das pessoas, dos indivíduos, porque os indivíduos, como eu fui, são vítimas dessa doutrina, que são levados a crer que, na verdade, estão obedecendo a Deus. E quando você examina detalhadamente, você percebe que, na verdade, estão obedecendo a mandos e desmandos de homens. O ar-condicionado foi ligado, agora... Está esse ruído aí. Tenta falar um pouco mais alto. Compreende? Então, esse vídeo foi eliminado justamente para poder tentar... Assim, ele surgia de prova. Na verdade, esse vídeo era mais uma confirmação de que o governo da Noruega e muitos outros governos e muitos outros ex-membros têm denunciado. São... É fato. É verdadeiro. Mas, ainda que eles removessem esse vídeo, ainda tem outros que estão lá no site. Outros vídeos que estão lá no site, como o famoso vídeo. Terrível vídeo. Da mais, se eu não me engano, foi em 2016, no Congresso, no vídeo onde a mãe recebe o telefonema da filha que quis se envolver com o rapaz. Ela começou um relacionamento amoroso com o rapaz, casou com o rapaz, teve filhos com o rapaz. E aí, ela foi expulsa da sociedade de torre de vigia. A partir desse momento, ela foi colocada para fora de casa. Talvez você diga assim... Ah, mas ela que quis... Não importa se quis sair ou se os pais colocaram para fora de casa. Não importa. Isso aí faz pouca diferença. Nas publicações, inclusive no Manual dos Anciãos, orienta homens, por exemplo, que servem como anciãos, cujos filhos são desassociados, se moram na mesma casa, eles são investigados. Os membros da organização que têm filhos, que foram desassociados, ou parentes que foram desassociados, que moram na mesma casa, por exemplo, tem um filho maior de idade. Se eu fosse membro e meu filho fosse desassociado, eu seria investigado, se eu não colocasse meu filho para fora. Ou seja, existe uma pressão para que os filhos saiam da sua casa. Existe essa pressão na organização. Pode ser velada, não importa, pode ser velada, mas existe. Quem já foi ancião sabe disso. Ele é examinado, o ancião é examinado, é reavaliado, porque ele pode, ele começa a se desconfiar, os membros começam a desconfiar se esse homem é um homem exemplar ou não, porque ele permitiu a permanência do seu filho ou parente que foi desassociado. Então, existe ou não uma pressão para que se coloque para fora? Existe. Velada, mas existe. E o vídeo mostra, então, a filha indo embora. E uma vez que ela foi embora, ela teve a vida dela, teve filhos, passou cinco anos, ligou para a mãe, queria falar com a mãe apenas, a mãe vê o telefone, vê que é a filha, e simplesmente desliga, nem procura saber. Filha, é uma emergência? Pelo menos, é uma emergência? Pelo menos isso, você está bem? Está tudo bem com você, com os meninos, com as crianças? Eu nem sei quem são, nunca vi a cara delas, nem posso ver, mas está tudo bem aí, está tudo certo? Não, mãe, eu só queria saber, está tudo bem? Ok, tchau. Pelo menos saber se a pessoa está bem. Nem isso. Simplesmente, o quê? É uma desassociada? Desligou. Esse vídeo ainda está lá. Esse e o da outra mãe, que tem um filho que saiu de casa, porque saiu da organização, então os pais romperam o relacionamento com ele. Da mesma forma, então, esses outros dois vídeos ainda estão no site, oficial da organização Torre de Vigia. Esse foi removido. Mas a remoção dele não é o suficiente para tentar mascarar, para tentar ludibriar aqueles que estão observando com olhos mais atentos o que essa organização realmente ensina para os seus membros. E os membros são vítimas desse engano. portanto, eu falo mais uma vez, não estamos falando contra os membros, os membros só estão aplicando aquilo que a dianteira orienta, o corpo governante, que é o topo da hierarquia, a mente pensante dessa organização. Os membros são induzidos a acreditar que isso tudo é a orientação da Bíblia, que isso tudo que eles estão fazendo é porque Deus orientou assim. Bem parecido com o que Jesus alertou, João, no Evangelho capítulo 15, 16, ele diz, Muitos vos arrastarão nas sinagogas, vos levarão a tribunais, a julgamento. Por exemplo, Estevão foi apedrejado até a morte. O próprio Jesus foi morto. Tudo farão acreditando estar fazendo algo para Deus, um serviço para Deus. Então, quando os parentes desprezam os outros, é desumano, é cruel, maltrata, é morte social. Mas os membros acreditam que é isso que Deus quer. porque os líderes que manipulam a mente dos membros, que os induz a acreditar que a autoridade, que o que eles falam, vem de Deus, é Deus falando, e questionar o que eles falam é a mesma coisa que questionar o próprio Deus, portanto, eles são vistos como o próprio Jeová, na organização Torre de Vigia, o corpo governante é a própria personificação de Jeová. O que o corpo governante fala, os membros têm que obedecer e não podem questionar. E quem questiona é como quem está questionando o próprio Jeová. Portanto, o corpo governante é o próprio Jeová, a personificação de Jeová na Terra. É a imagem do Deus invisível. Deu para você entender, mais ou menos, qual é a realidade nesta organização? Não é uma coisa simples, bobinha, de você pensar, se é só uma religião que as pessoas escolhem entrar e sair, cada um decide o que fazer. Pode até ser desse jeito, cada um escolhe. mas é importante que escolha isso conhecendo. E mais uma vez, repito, não estamos fazendo campanha para você não entrar para a sociedade Torre de Vigia. Se você quiser entrar lá e viver desse jeito, a decisão é sua. O que estamos fazendo é esclarecer e mostrando fatos. se você é membro lá e está vendo esse vídeo aqui e quer permanecer lá, o problema é seu. Continue lá. Minha família está lá. Eu não faço campanha para a minha família sair. Eles estão lá. Se um dia eles despertarem e entenderem como funcionar realmente e verem que não faz sentido nenhum e decidirem sair, aí é com eles. A minha função é mostrar, é esclarecer, elucidar, revelar aquilo que eles escondem. Eles que eu digo a liderança que oculta porque eles criam os seus membros como dentro de uma bolha. Eles são induzidos a somente crer no seu site oficial. Se quiserem ter informações verdadeiras, confiáveis, vá no site oficial deles. Qualquer outra informação externa tem que ser vista com desconfiança, como vindo de Satanás, como vindo dos apóstatas, dos inimigos, dos perseguidores. Então eles descredibilizam qualquer informação que não seja do site. Esse isolamento os mantém dentro de uma proteção maléfica para eles. É por isso que eles encaram qualquer coisa que nós falamos para despertar como algo que é um ataque. Eles logo encaram isso como se você está nos perseguindo, você está falando contra os testemunhos de Jeová, você está atacando Jeová, você está falando contra o povo de Jeová. É assim que eles veem, porque eles foram induzidos a ver assim. Eles foram manipulados para enxergarem dessa forma. Então é importante ter muita paciência com eles, porque eu sei como é, porque eu também fui vítima assim, um defensor cego do corpo governante. Então, com um jeitinho, com um tempinho, nós vamos mostrando, alertando, esclarecendo, os governos vão se despertando, vão tomando providências, autoridades. e aí a coisa, quem sabe, tende a melhorar, tende a clarear, quem sabe os membros possam ter clareza, caso eles decidam continuar, mesmo assim, a decisão é deles, mas o nosso papel de esclarecer, pelo menos, está sendo cumprido. E eu agradeço aí, mais uma vez, a atenção de vocês nesse vídeo, traremos mais para frente a sequência da consideração do livro Mantenha-se no Amor de Deus. Aguardemos. Até os próximos vídeos.